A gente trocando ideia dessa forma, você vai ficar presente, mesmo estando ausente, da minha terra, Antônio Cardoso, do meu estado da Bahia. Aí você vai viajar para Pernambuco, mas, especificamente, a região de Lia, e vai para a região de Adiel, que é no mesmo estado, mas que trata de uma outra forma a sua cultura. E a gente hoje traz para um outro mundo, um outro estado, um outro espaço, este bocado de aprender, de fazer, um bocado desses saberes para controlar. Nós estamos aqui participando, Adiel Luna, Bully Bully, Mestre Assis Calisto, Lia de Tamaracá, Severina, e a Mestre Severina Baracho. Então, desta forma, eu quero continuar falando algo a respeito de tudo isso e, quando for a vez de Adiel, compartilhar, quando estiver tudo pronto, que ele possa receber, pegar no pé que eu deixar, como diz a história do cantador de coco, do sambador, do repentista, é aquele que a deixa, antes de ser chamada de deixa, ela era chamada, aquela cantiga que pega no pé que eu deixo. Quer dizer, você, antigamente, trazia uma poção de versos de casa e dizia os versos aleatoriamente, sem seguir uma história, sem seguir um assunto. e, a partir de Silvino Pirauá de Lima, um cantador que criou isso, de você repetir os dois pés da quadra para fazer uma cestilha. E, logo depois, foi criado você criar as seis linhas e não repetir dois pés da quadra para fazer a cestilha. Nós criamos a cestilha e ainda a obrigação de pegar no pé que o outro deixar. Pega no pé que o outro deixa, é o que significa a deixa. Entendeu? Hoje, você diz... Samba, mulher valente, oh, que mulher valente. Samba, mulher valente, oh, que mulher valente. A Diel trouxe a parceira que também faz poesia. Cada qual está no seu canto É Pernambuco e Bahia Esta valente que eu falo É a cirandeira Lia Samba, mulher valente. Samba, mulher valente, oh, que mulher valente. Samba, mulher valente, oh, que mulher valente. A Diel sossega o pacho Vem ocupar teu lugar Que eu não vou cantar sozinho Tendo outro pra cantar Ou assa também Seu brinquedo Esta tarde é pra brincar Samba, mulher valente, oh, que mulher valente. Olha aí, samba, mulher valente, oh, que mulher valente. Acho que dá certo É a Diel trazendo Trazendo a Diel Para o meio da roda Porque ele é quem sabe Quanto uma pessoa deve falar A hora que está boa De ele fazer uma interferência Puxar um assunto novo Para ser brincado Eu não sei É ele que está Ô, Bully Oi? Eu estava pendurado Num galho fino E aí caí Mas agora Já retomei aqui Bati a poeira E cheguei Cheguei feliz Ouvindo você cantar E vendo que todo mundo está aí Só quem caiu foi eu mesmo Mas também não machuquei muito não Já estou tranquilo Mas sabe o que acontece? Diz-se que o que quebra galho É macaco pesado É macaco pesado Ou então Você pesado Pulou no galho fino Lascou o galho Eu não sou nem tão pesado Mas desplicente Macaco desplicente também cai Bom Eu queria Acabei caindo Perdi o início Narela estava fazendo uma abertura Fez uma fala aí Eu peguei alguma coisa Falando sobre esse sentido Da esperança Eu acredito que a arte A poesia E a cultura São ferramentas essenciais Para que a gente passe Por esse momento De isolamento De tanta saudade E de tantas perdas também Eu acredito que também É o que traz energia E o que traz mais esperança Para a gente Para enfrentar essa situação toda E saber que nossos irmãos Nossos amigos Muitos estão bem E por esses que aqui estão E por todos os outros Que nós rezamos por eles Vamos ter uma tarde Alegre Festiva e poética Aqui com a gente O professor já deve ter apresentado Mas o mestre Assis Calixto Do Coco Raiz de Arco Verde Está por aí Escutando a conversa Assis Dê uma balançada aí nos braços Para o povo Eu vejo falar muito nele E agora estou vendo A presença dele Respeitando muito O Willy Lia Severina Esses povos Que estão junto com a gente Hoje Para mim é É grande alegria E falar sobre Sua queda aí Você caiu Mas não Chegou no chão Voltou de novo Você é muito sabido Parei do ar Parei do ar O cara Cai em pé Corre deitado Cai em pé Corre deitado E estou no banho Sem molhasse Agora Eu também queria dar um alô E uma boa tarde Para a Severina Baracho Que está ali Altamente Olha como ela está Um esplendor Severina Deus do céu Boa tarde Boa tarde Boa tarde É grande alegria Bem Vamos falar Quem me ligou Tem três dias Foi Cícero Morrendo de saudade De você Com o pai de Adiel Quando tiver Um tempinho aí Deu uma ligada Para ele Me falou Cícero Cícero sente saudade Mas não chora Eu não acredito Em saudade Que a gente não chora Ele tem que mandar Uma foto Para mim chorando Então eu ver Que ele está com saudade Rapaz Lia de Tamaracá Também está aí A nossa rainha Da ciranda Eu já Já saldei Cadê Lia? Ela está ouvindo Será? Talvez ela não esteja ouvindo Ela está botando A ferramenta de ouvir Está mutada Não muta Lia não Que Lia é rainha Ela tem Enquanto Lia vai Organizando aí Para ela falar Mestre Bully Bully Da Bahia Que já cantou Já conversou aí Mestre Bully Bully Meu compadre Como é que você está Meu irmão? Eu estou bem Compadre Graças a Deus Tudo em paz Entendeu? Só o assunto Da saudade E do pesar De ter perdido Alguns mestres Não é? Essa semana mesmo Viajou lá Do Cariri Luciano Carneiro Aquele Que tem bons Tem bons trabalhos De cordel E o mais recente Era o burro E o deputado Luciano Carneiro Nos deixou É uma coisa Que dói muito No convívio Mas São coisas Da vida E como Temos certeza Que uma folha Não cai da árvore Sem que Deus permita Vamos sentir Ou desprecência Dos homens Ou vontade De Deus Mas quando Uma pessoa Tão querida Com tão bom Serviço Prestado É obrigada A nos deixar Ou total Descuido Dos homens Ou realmente Vontade De Deus Nós não podemos Bater de frente Com a realidade É isso Vamos andar Baseado Nessas coisas E esperar Que esta coisa Mude E não demore Tanto Porque Já estamos De pele Fina Se qualquer coisa Agora pode ferir É isso É isso E o resto É chamar por Deus Tanger pela manga do meio Não é poeta? Exato Exato Se não mistura tudo Se não mistura tudo Então vou fazer o seguinte Eu vou convidar agora Para fazer uma fala E ele cantar O que ele quiser cantar Porque o tema aqui É Eu sozinho rimo bem Mas com vocês Rimo melhor Então vou dizer o seguinte Arco verde Sertão do Mochotó É o berço do samba E do trupé Onde Lula Calixto Em sua sé Fez novena Mazuca E fez porró Porém Nessa empreitada Não foi só E é de bem Que aqui também Se somem Ivo Lopes Sem dúvida Um grande homem Viu o neguinho Que no coco Era um trovão Ao lado de Assis E Damião E eu não vou esquecer Desse segundo Mas agora vou chamar Assis Calixto Assis Você já deu o seu Boa tarde falado Agora deu o seu Boa tarde cantado Para o povo de casa Canta o que você quiser cantar Olha Eu vou cantar Uma música nova Que eu fiz agora há pouco É sobre Os nossos trabalhos De onde vieram Que foram Da Cezala Eu disse Canta Canta Coco Nego Na Cezala Dança Nego Até de madrugada Canta Coco Nego Na Cezala Dança Nego Até de madrugada Vem a Cão Cão Nego Cão Cão Nego Cão De nada Cão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe a nós. Amém. É isso, eu não sou valente não, só sou um cabra direita, eu gosto da coisa certa, né mestre? Exatamente. Eu tenho um também chamado forró na casa de homens, que representa um pouco de valentia, mas não é valentia, só sou o dono de casa que quer o brinquedo com respeito até de manhã. É de você, se não pode contribuir, se não pode contribuir, muito prazer estar com o senhor, muito prazer. Eu que agradeço, por isso, por isso, por isso, dentro dessa forma, a gente só tem de agradecer mesmo e procurar fazer a coisa certa pra não ser posto pra fora do salão, né? É, é isso. Essas pequenas lembranças que eu fabrico. Essas são as figuras que no meu dia a dia eu faço. Pois é, sempre criando palavras e imagens, olha. Essa aí também foi o senhor que fez? Oi. Ei, que boneca linda. Não só essa da mão, a que apareceu do lado enquanto a sua imagem saiu, foi o rosto de Lia. Eu disse, foi o senhor que fez, tá vendo? Essa aí. Tá vendo, tá vendo? Tô uma maneira de continuar brincando. Eu assisto. Além de fazer música, faz de tudo, né, Tô Assis? Tudo. Tudo. Tô assim? Lia, tem alguém com a gente agora? Lia? Oi? Tem que falar, Lia. Você tá me ouvindo? Tô me ouvindo? Tô me ouvindo? Tô me ouvindo, não. Tô me ouvindo, Lia. Tô me ouvindo, sim. Tô me ouvindo. Tô me ouvindo bem? Tô me ouvindo bem. Pode falar. Ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Eu comecei a cantar ciranda, me interessar pela música, com 12 anos de idade. Com 19 anos, eu assumi a responsabilidade de me apresentar em Tiamara cá e sair para o exterior. Eu fazia muito ciranda aqui no Vale da Dona Creuza, onde eu fazia ciranda. Todo sábado eu cozinhava e, fim de semana, eu fazia ciranda. Daí a Dona Creuza vendeu o barco que estava com os funcionários inregulares, tudo questionando com ela. E ela não tinha como pagar esses funcionários. Aí ela vendeu o barco. Eu passei para a Secretaria de Turismo aqui em Tiamara cá. Da Secretaria de Turismo, eu fui para a sala de aula, fazer merenda para as crianças. Fazia merenda para 270 crianças, nessa escola estadual. Era dois turnos, de manhã, um dia e tarde. E eu ali, fazendo a comida com as crianças, botava comida para espreender, eu ia com um grafão, dançar, cantar, ensinar a eles. Tudo isso, para mais tarde, eles serem uma pessoa de bem, ensinar a homem de bem. E aprendia alguma coisa da cultura. Eles, quando chegavam na porta do colégio, eles cantavam essa merenda. Isso me sentia, eu me sentia tão alegre, tão contente. Só porque, no momento, estava roubando minha firma. Não, Lia, é só um trechinho. Daí, eu comecei friando, eu nasci a eles para receber a merenda. Quando terminava de merendar, eu ia curar pão novamente para cantar, dançar, ensinar a eles. Tudo isso. Até chegar a hora de voltar novamente para a sala de aula, para a sala de aula, e eu terminar a minha tarefa da cozinha. Me tirava, quando Davi me tirou da escola, na Casa da Cultura, no Recife. Não porque eu não queria cozinhar, mas como chegava peronista, turista, televisão. E eu estava na cozinha da escola, toda molhada, cheirando a alho, a cebola. Eles disseram, ah, não vai dar não, pode deixar ali aí não, tirar ali. Daí, não está numa coisa melhor. E me levando para a Casa da Cultura. Aí, eu compreendei os 30 anos na Casa da Cultura. Já me aposentei. E estou levando a vida, né? Agora veio esse vídeo horroroso que a gente não sabe nem quando é que esse vídeo vai acabar. Mas vamos pedir a Deus para que ele passe rápido e não leve tanta gente. Está levando muita gente no centro por conta desse vídeo. A gente só pode se encontrar, assim, vendo longe, mas quase perto. Mas a gente está se vendo. E a gente está contando alguma coisa, levantando uma história, uma coisa. Um tanto que esteja em vez da gente. Do outro lado, nós também. E aí? Tudo bem. Minha ciranda não é minha só. Ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal, quem tira, é a primeira voz. É a primeira voz. Para se dançar ciranda. Juntando de mão com mão. Formamos uma roda. Cantando uma canção. Isso, as crianças cantavam, dançavam. Passam por aqui, pela porta, onde eu estou sem fixo. Ele está ali, ele dormindo. Já passam os pais rastrando o braço. A mãe rastrando o outro pilaçado. Fiquem estranhos esses meninos. Aí ele me disse, é meu dia, vou levar para a escola. Para você fazer merenda para isso. Ele vai dar minha força e feita. Mas, querendo que eu vá lá, fazer uma comidinha linda. Aquela comida gostosa, saborosa. Eu vou. Eu só lia. Maravilha. E Tamaracá, e Tamaracá lhe deu de presente o baque das ondas e o seu sobrenome. A arte lhe deu talento e renome. A vida lhe fez guerreira e valente. Subiu a ladeira, pulou o batente e onde mulher não podia chegar. O nome de Lia de Tamaracá hoje é sinônimo da própria ciranda. Lia é rainha e é ela quem manda, levando ciranda para todo lugar. Lia de Tamaracá, meu Deus do céu. Uma rainha. Nossa rainha. Exato. Lia. Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Esta ciranda que me deu folia, que mora na ilha de Tamaracá. Esta ciranda que me deu folia, que mora na ilha de Tamaracá. Que maravilha. Lia, eu acho que uma das principais diferenças, ou vamos dizer assim, potências, é que você faz questão e fez questão e você deu tanto nome a Itamaracá. Itamaracá é muito conhecida por conta de Lia. Tem gente que só sabe que é um lugar onde mora uma cirandeira. Quando chega lá, vê uma praia linda, uma ilha linda, mas muitas vezes chamada. O chamado foi a sua voz. O chamado foi a sua voz na Casa da Cultura, no Parque de São Pedro. E eu, ainda muito pequeno, via você cantar e ficava falando, meu Deus, aquela mulher enorme, aquela presença, parecia que a gente estava na frente de uma entidade. Aí depois eu entendi que não parecia, que a gente estava na frente de Lia de Tamaracá, e que é uma entidade e que nos orgulha muito de você como uma rainha e como uma das principais representantes do povo pernambucano, Lia. Com certeza. Eu, em 1977, gravei um LP, Lia de Tamaracá, Rainha da Ciranda. Gravei o primeiro CD, Eu Sou Lia. Gravei Ciranda de Ritmo. E o último, agora, é Ciranda Sem Pica, Lia. Nessas cirandas, tem as filhas de Baracho, Bill e Dulce, que faz dedo e vocal comigo. Bill se encontra aí junto com você. Gente, a Vieira, maravilha, tá linda. Ela fala, tem que colocar comigo, duas cigarras, tudo que o pai deixou para elas, elas cantam, elas têm. A maioria do meu texto, de Ciranda de Ritmo, a maioria da cura é de Baracho, o pai de Bill. Ô, Lia, queria que você falasse um pouco sobre essa história. Você falou aí que começou a cantar muito cedo, mas eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi esse encontro com Baracho, e antes disso, a relação da Ciranda de Dona Duda. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse início, como a Ciranda era brincada, quando ainda não tinha Lia gravado um disco, tem aquele disco da Ciranda Imperial gravado lá no terreno de Dona Duda, aquele menino antigo. Fala um pouco sobre essa época, como é que era brincada a Ciranda naquela época, e depois fala um pouco, antes de a gente falar com a Dona Bill, vamos falar como foi esse encontro seu com Baracho, como é que você via Baracho. Olha, esse encontro meu com o Baracho, o Baracho é o rei da Ciranda. Aqui em Tia Maracá não tinha Ciranda, eu ia para o pai de São Pedro, ver Ciranda. No Janga de Dona Duda, eu fui, fiz participação, fazendo show no pai de Dona Duda. Esse povo todo, as raízes, são mestres. E aí eu me cansando com esses mestres da cultura maravilhoso todo, o Baracho para mim é uma excelentíssima pessoa. Ele já se encontra com Deus, mas para mim ele é o rei da Ciranda, era o rei da Ciranda. Muitas coisas boas que eu vou cantar. Tem no Mercedes de Ciranda, de Ritmo, tem música, tem no Baracho, não é? Tudo isso é encontro de mestre com mestre maravilhoso. A gente tem que se encontrar, se unir. Eu sou a Rainha Nacional, o Baracho é o rei, e lá se vai. A gente leva a vida para tudo, para o Nordeste e para o Sul do país. Ô, Lia, você já cantou muita coisa do seu repertório, do repertório do Baracho, muita coisa que o pessoal teve conhecimento. Mas tem alguma Ciranda daquela época que ficou perdida no tempo, que ninguém gravou, e que você também não gravou, e que quase ninguém conhece, e você de vez em quando lembra e cantarola um pouco em casa? Uma Ciranda daquela época, bem antiga, quando o pessoal serrava o baiano. A música que eu quando serrava o baiano, para me localizar, na minha cachorra, agora sim. Mas temos a moça namoradeira. Olha. Oh, moça. Oh, moça, namoradeira, Landa porteira, onde os pássaros cantava. Oh, moça, namoradeira, Landa porteira, onde os pássaros cantava. Ela chorava e lamentava, Você perdeu um amor que se transformava. Foi namorada porteira, perdeu o namorado. Maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha. Baracho. Baracho. Baracho faz pelas vezes da gente, Preto inocente, cheio se mandar. Meu primeiro me dá um pedaço Do azul do céu e do verde do mar Meu Deus, me dá um pedaço Do azul do céu e do verde do mar Te peço, meu pai, baracho Um só pedaço de tua poesia Para cantar no riso da noite No riso de produção e no romper do dia Para cantar no riso da noite No riso de produção e no romper do dia Baracho Tem outra dele muito maravilhosa Quando eu me lembro aos meus dezoito anos Que eu só pensava somente namorar Quando eu me lembro Que eu só me lembro Agora a idade vem chegando E a delícia começou a me atrapalhar Agora a idade vem chegando E a delícia começou a me atrapalhar Mas eu vivo na beira da praia Ouvindo a espancada do mar A minha vida não é mais aquela E agora eu vou esforçar A minha vida não é mais aquela E agora eu vou esforçar Essa mudança é do mestre baracho Eu tenho uma paixão Doendo o coração Que não tem jeito a dar Eu tenho uma paixão Doendo o coração Que não tem jeito a dar A medicina não formou doutor Pra curar mal de amor Olha o remédio é chorar A medicina não formou doutor Pra curar mal de amor Olha o remédio é chorar Chora De barato E aí? Coisa linda Que eu vi agora Um pouquinho Severina Severina tá por aí Cantar um pouco pra nós Ó, eu pedi pra desmutar O microfone dela Pra gente ouvir Que a gente não tá Tô ouvindo Oi, tá ouvindo agora? Posso cantar? Vou falar Dona Severina Tá me ouvindo? Tô ouvindo Baracho cantando Era um trovejo Nazaré se orgulha Do filho que deu Fazia da roda O seu apogeu A ciranda foi Seu maior ensejo Serrando o baião Matava o desejo De todos que vinham Pra lhe ver cantar Dona Dulce lembra Um mestre exemplar Dona Abil recorda De um pai amoroso Pernambuco exalta O rei majestoso Baracho Seu nome Vão sempre lembrar Relembrar Baracho Relembrar a ciranda O pai da ciranda Não existe história Em Pernambuco De ciranda Antes de Baracho Todas as histórias Que a gente conhece Todas as histórias É a partir de Baracho É claro que Tinha aqueles outros cantadores Mas Baracho Com certeza Foi quem mais se destacou Era da Mata Norte Canavieiro como eu Tenho o maior orgulho disso E fez nome Nazaré E fez nome no Recife E fez nome na ciranda Da mata E na ciranda da praia E deixou pra gente Além de tudo Duas joias preciosas Chamada Dulce Severina Dona Severina Canta qualquer coisa Diga qualquer coisa Que a gente tá aqui Pra lhe ouvir Filho de Nazaré Pai foi abreu e Lima Hoje a ciranda é cantada Na linda praia de Olinda Filho de Nazaré Pai foi abreu e Lima Hoje a ciranda é cantada Na linda praia de Olinda Neste de Maracatu Também morou em Goiânia Hoje a ciranda é escola Vinda da palha da cana Neste Barassu venceu A sua fama se canta O nosso rei não morreu Ele é o rei da ciranda Meu Deus do céu Coisa linda Ainda é, viu? Ainda não vi aparecer alguém Pra destronar Baracho Apareceram vários cirandeiros bacanas E tal E criativos, né? João Limueiro Zé Galdino A gente tem uma safra nova Com o mestre Bi De Nazaré Com o mestre Anderson Mas o mestre Santino Cirandeiro Já tá com 80 e poucos anos E ainda cantando ciranda Mas com certeza O que Baracho A pedra que Baracho calçou E a cimento que ele plantou Ainda é o que vem dando sombra Pra todo mundo Que tá fazendo uma roda de ciranda Em qualquer lugar Hoje em dia em Pernambuco E no Nordeste Brasileiro A senhora Eu queria que a senhora Compartilhasse alguma história De Baracho Dessa criação de vocês Como era isso? Como era ser filha de Baracho? Ser filha do rei da ciranda? Que orgulho Só o nome É tudo pra mim Então Meu pai Foi da roça mesmo Da palha da cana E A gente Ele veio trazer Ciranda aqui pra Abriu e Lima Que ainda era Maricota Foi quando a gente começou A acompanhar A ciranda Do meu pai Só que Ele morava nos interiores Mas a gente era pequena Depois que ele veio aqui Pra Abriu e Lima Aí a gente começou A acompanhar ele A gente ainda tinha Era seis anos Sete E hoje era assim Essa idade Faz trinta e dois anos Que ele faleceu Aí a gente Fiquemos assim Sem cantar ciranda Aí Deus mandou Beto e Lia Da Maracá Nosso caminho Pra chamar a gente Pra gente ficar Acompanhando o Lia Apresentar a ciranda De Baracho Minha irmã Não queria vir Mas só que Eu falei com ela Aí a gente Fiquemos com o Lia Porque é uma figura É uma amigona Lia é tudo pra mim Uma irmã É uma amigona Amo ela de coração Não é falsidade É amizade Então Onde ela se apresenta Onde ela vai Que dá pra gente ir Ela leva a gente A gente Dá o vocal pra ela E apresenta a ciranda De Baracho Apresenta a ciranda Isso é legal Isso é legal mesmo Já tenho viajado bastante Mas o Lia O Lia E agradeço Primeiramente a Deus Segundo a Beto E a ela Maravilha E a senhora Se fosse lembrar A primeira vez Que se deu conta O que a gente vê Eu também tive um pai cantador Tenho um pai cantador E a gente Às vezes Pra gente É tão comum Que a gente Não se dá conta Do que é aquilo Do que é aquele trabalho Do que é aquele Aquele fazer artístico Qual foi a primeira ciranda Que a senhora recorda De ter escutado Seu pai cantar Que lhe marcou E que a senhora Entendeu naquele momento Que seu pai Era Baracho E que aquelas pessoas Que ficavam em torno dele Vinham pra poder Absorver Dessa poesia Dessa língua Que ele tinha A primeira ciranda Que a senhora Lhe marcou assim De Baracho Do seu pai Qual foi? Olha A primeira ciranda A gente era pequena Oito anos Eu mesmo não lembro Eu não lembro Daquelas primeiras ciranda Que ele cantava não Aí eu não lembro Não, a primeira Que a senhora guardou A primeira Que a senhora lembra A que a senhora mais guarda A mais antiga Que a senhora lembra Quem mais eu amava Foi embora Fiquei agora Sem o direito De amar Quem mais eu amava Foi embora Fiquei agora Sem o direito De amar Quando ele me partiu Eu fiquei triste Nada mais Pra mim Existe Levando a vida De chorar Quando ele partiu Eu fiquei triste Nada mais Que a minha existe Levando a vida De chorar Que maravilha Nazaré até hoje Vem dando grandes cirandeiros E é muito comum Nas cirandas Do pessoal de lá Eles cantarem assim E fazerem verso Dizendo Eu vou ser o sucessor De Baracho A coroa que Baracho Deixou Assenta direito Na minha cabeça Eles fazem disso Um motivo de honra Eles fazem a memória Eles fazem a memória Do seu pai Eles almejam Ocupar aquele espaço De prestígio De valor E de respeito E dignidade Ao brinquedo Enfim Eu passei muito tempo Fora da Mata Norte Quando eu voltei Para a Mata Norte O assunto ainda era esse Você vê E a Mata Norte E que a gente tenha uma tarde de esperança e poesia através das vozes de vocês. Canta qualquer coisa, Dona Sivirinha. Ponta de pedra, só tem caju e coqueiro. Cada sítio daquele tem um dono. Embora pague um imposto todo ano. Naquela praia que dá boa é dos praeiros. Na maré morta cada cá faz seu viveiro. Pra pegar o peixe da moscada. Quer ver bonito é do tempo da trovoada. As águas sobem, na praia faz noiteiro. Que maravilha, que maravilha. Olha, eu tô falando aqui por alto, mas vocês ainda vão fazer o show. Vai ter o show. O pessoal da produção aí é o show de Lia junto com as filhas de Baracho, é isso? É isso. Olha aí, vamos aproveitar pra gente anunciar. Porque é o seguinte, o encontro, quem já presenciou esse encontro sabe que é uma das coisas mais fantásticas, mais mágicas pra quem curte a cultura popular, pra quem tá atento à nossa cultura de essência. dia 23 de agosto, o Murilo tá colocando aqui, é isso? Dia 23 de agosto é o show de Lia de Tamaracá com as filhas de Baracho. Então, pra quem não presenciou ainda o encontro de culturas tradicionais, é a oportunidade de assistir por aqui, já que essa é a única janela que hoje a gente pode se ver de maneira segura, não é isso Lia? Mas, ainda bem que temos essa janela, e aí quem nunca viu a coisa mais linda do mundo tem que assistir esse show de Lia de Tamaracá com as filhas de Baracho, viu? As folhas caem do pau, o povo fica todo parado porque é a coisa mais linda do mundo, é poesia pura. Lia, como é pra você hoje, você ter essa admiração por Baracho que foi o rei da Siranda? Você hoje é a rainha da Siranda e você hoje a amiga, hoje não, há muitos anos amiga das filhas de Baracho, e como é você hoje dividir o palco com essas duas coisas lindas que é Dulce e Severina? Pra mim isso é muito importante, viu? São duas meninas maravilhosas, boas de se trabalhar com elas, amiga, amada, apessoada por Deus, filha de Baracho, o rei da Siranda. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Então, Dona Severina, dia 23, tem o show de Lia de Tamaracá e as filhas de Baracho. Como é que a senhora é? O que a senhora pode dizer pro povo que tá em casa, o povo que não viu ainda, que tem que ver? Diga aí, Dona Severina. Sim, todos eles assistiram, né? Vai gastar? É uma maravilha! Ah, meu Deus do céu, que maravilha, que maravilha! Bom, eu queria agora chamar... A gente ainda vai conversar aqui porque é o seguinte, a gente tem uma esfera na ponta da língua, se deixar a gente conversa até amanhã, né? Mas, ele tá muito calado e eu sabendo da natureza dele, isso não é muito costumeiro dele, não. Ele tá por aí, escutando a conversa. Quando eu entrei, ele já tava cantando. Mas eu queria dizer o seguinte, Antônio Cardoso, suspira orgulhosa por ter dado fruto que orgulha a Bahia. Poeta que canta, que sauda e que cria, que tem a voz doce e volumosa, que descreve o cacho que encanta a rosa e toda doçura que tem o pomar. Poeta de verve espetacular, o povo lhe salda e aqui lhe espera. Vem enfeitar a nossa quimera. Lá vem buli-buli da beira do mar. Vem pra cá, poeta! Eu fiquei preocupado aqui com a pontada do lado esquerdo, com medo de ter atingido o coração, quando Líada cantou aí do mestre Baracho, que não teve doutor que fizer, que não teve escola que formasse doutor pra curar do mal de amor, né? E isso é uma coisa doce. Eu tenho um coco que diz o seguinte... Meu peito está com um baticundanado O doutor disse que isto é meu coração Acho que não Ele está me enganando Estou pensando que isto é saudade ou paixão Acho que não Ele está me enganando Estou pensando que isto é saudade ou paixão Começou isso mais ou menos ao mês e meio Quando chegou do correio Aquele cartão Dizendo assim Adeus até outra hora, meu amor Eu vou-me embora Morreu a nossa união Dizendo assim Adeus até outra hora, meu amor Eu vou-me embora Morreu a nossa união Ela não disse O motivo da partida Tô de alma doída Tô de peito magoado A medicina Me consulta e não dá fé Mas eu já sei porque é Este baticundanado É paixão Meu peito está Com um baticundanado O doutor disse que isto é meu coração Acho que não Ele está me enganando Estou pensando que isto é saudade ou paixão Acho que não Ele está me enganando Estou pensando que isto é saudade ou paixão Começou isso mais ou menos ao mês e meio Quando chegou do correio Aquele cartão Dizendo assim Adeus até outra hora, meu amor Eu vou-me embora Morreu a nossa união Dizendo assim Adeus até outra hora, meu amor Eu vou-me embora Morreu a nossa união Ela não disse O motivo da partida Tô de alma doída Tô de peito magoado A medicina Me consulta e não dá fé Mas eu já sei porque é Este baticundanado A medicina Me consulta e não dá fé Mas eu já sei porque é Este baticundanado Pois vou só você dizer, Lia Que não tem doutor que confirme A curar do mal de amor O curar do de saudade Então eu já vinha sofrendo disso há muito tempo Poeta Bully Bully da Bahia Me diga uma coisa Saudade quando não mata Faz o poeta chorar Me diga Glose pra gente E diga E diga E diga E diga Diga ao povo Do Capão De todo chão De Goiás que eu não suporto mais pontadas no coração, sendo dessa condição dá para a gente lamentar, para o mundo inteiro bradar, como fosse uma serenata saudade quando o Nomata faz o poeta chorar. A Cisca Listo, que canta A Beleza do Sertão, e lia que é tradição do mar que se agiganta. Severina é uma santa e Baracho está no altar. Eu aqui, ao observar o quanto a saudade é ingrata, a saudade quando o Nomata faz o poeta chorar, compadre. Perfeitamente, parceiro. Não há vate que aguente, porque o cabra doente entra e sai mês de janeiro. Não encontra o enfermeiro para lhe auxiliar. Não tem doutor para curar, pois a saudade é ingrata. A saudade quando o Nomata faz o poeta chorar. Bully, bully da Bahia, de Antônio Cardoso, de Camaçari, do Nordeste, Brasil, do mundo. Meu poeta, que alegria estar conversando com você aqui e que alegria saber que a gente vai estar se encontrando. Dia 8, eu vou fazer agora, eu vou vender o nosso peixe. Dia 8 é o show, é o Cantos Rurais. Bully, bully da Bahia, de Aluna. A gente tem o prazer de já ter feito esse show em alguns lugares e aí vamos fazer para vocês do público do encontro de culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros. A gente não pode estar junto, um sentindo o cheiro do outro, um se aquecendo no outro, mas a gente vai estar por aqui, por essa janelinha, aquecendo os nossos corações e matando um pouco dessa saudade, não é, meu compadre? Pois bem, eu acho que saudade foi inventada para se matar mesmo, senão ela mata todo mundo, não é? Deus inventou a saudade, mas eu acho que disse ao homem, você tem o direito de encontrar as suas saídas, encontrar seus becos para se esconder e, de vez em quando, se defender, até com agressividade, porque se a gente tratar a saudade com carinho, aumenta a dor. Então, a gente tem que ser agressivo com a saudade ao ponto dela se afastar um pouco da gente, senão ela mata. Antônio Pereira, não foi Antônio Pereira que disse, quem quiser plantar a saudade, escalde logo a semente, procure um canto bem seco, na hora do sol bem quente, que se plantar no molhado, quando nascer, mata a gente. Exato. Então, como no dia 8, eu não sei a questão de tempo, vocês que controlam o tempo, falem, porque, se não me deixar à vontade, se tirar o cabrito ou deixar a corda comprida, o estrago é grande. Então, quando... No dia 8, a gente não vai poder, por exemplo, cantar de parelha, cantar fazendo primeira e segunda voz, porque desencontra pela distância ou pelo rastro da internet, eu vou dar uma palhinha com uma música que vai ser cantada no dia 8. Está muito bem? Maravilha. É um pedacinho de coisa nova que eu juntei e você não viu ainda, nem sabe da história, mas entra muito bem nos cantos rurais. Ela diz dessa forma. Quando eu cheguei nesta casa, como nesta casa que nós estamos, que eu estou, é uma casa que eu já tenho costume, mas este mundão que eu estou visitando agora através da internet é estranho, então vai ser... Vai ser assim, né? E essa menina de barragem, por que não começa a sambar na cadência desse pandeiro? Quando eu cheguei nesta casa, nem boa noite me deram. Quando eu cheguei nesta casa, nem boa noite me deram. Sotero mora no poço, é lá que mora, Sotero. Eu peço por caridade, me faça um brinquedo cero. Se não fizer do meu jeito, amor, amor, de outro jeito eu não quero. Se não fizer do meu jeito, amor, amor, de outro jeito eu não quero. Dê de novo que eu só deito em minha cama. Não uso outro lençol, nem travesseiro, só durmo bem na cama que tem meu cheiro. Só durmo bem na cama que tem meu cheiro. Quando eu cheguei nesta casa, nem boa noite me deram. Quando eu cheguei nesta casa, nem boa noite me deram. Sotero mora no poço, é lá que mora, Sotero. Eu peço por caridade, me faça um brinquedo cero. Se não fizer do meu jeito, amor, amor, de outro jeito eu não quero. Se não fizer do meu jeito, amor, amor, de outro jeito eu não quero. Dê de novo que eu só deito em minha cama. Não uso outro lençol, nem travesseiro, só durmo bem na cama que tem meu cheiro. Só durmo bem na cama que tem meu cheiro. Ô, meu Deus do céu! Ô, Bully! Oi! Você estava cantando isso e tinha um camarada remungando aqui por baixo, sabe quem era? Era Assis Calisto, porque Assis Calisto tem uma das vozes mais doces da nossa tradição do corpo e ele tem um talento, porque lá em Arco Verde é natural essa coisa da segunda que existe muito no Recôncavo, no interior da Bahia. Inclusive, eu queria que você falasse isso, que a gente saísse somente desse campo do Recôncavo que você falasse dos campos de samba que existem na Bahia, mas que todos eles, uma coisa comum, a facilidade de fazer a segunda para o parceiro. E, na verdade, quem não faz a segunda para o parceiro, como é que é a história? O mestre tem que... Como é que o sambador tem que ter o quê? Me diga aí, o que o sambador tem que ter? É... É... Sambador tem que saber fazer segunda para o parceiro, a palma... Tratar o moço com amor, tendo essas qualidades, é sambador. É sambador. E a Cis estava aqui, estava fazendo, ele já estava fazendo a segunda voz, porque isso é o seguinte, lá é muito comum, a Cis, Cis, todos eles vieram dotados com isso. Ele escuta uma melodia a primeira vez, a segunda vez, ele já começa a repetir ela, já fazendo a segunda voz. É uma coisa mágica. Eu morro de inveja, a minha vontade é sacudir um tijolo neles assim, porque eu tenho inveja de quem faz uma segunda, que eles fazem uma segunda bonita. E dia 14, dia 14, Assis, dia 14, vocês vão fazer o show do Coco Raiz de Arco Verde com o Coco de Iguapa do Ceará. Segura o bolo aqui no Encontro de Cultura Tradicional. Só que é dia 20, só que é dia 20. Foi o Murilo que passou a dar aterrada. Murilo, você não tem vergonha, ele quer me derrubar. Murilo, você quer me derrubar, rapaz? É de má fé, é de má fé. Dia 20, o Coco de Iguapa do Ceará. Assis, fale um pouco o que a gente pode esperar desse show aí. Olha, Ed, eu acho que vai ser maravilhoso, né? Porque esse Coco do Ceará, há muito tempo que eles estiveram aqui no Sesc, na nossa sede. Pessoal muito bom, pessoal que canta bem, pessoal que tem talento, né? E é maravilhoso esse encontro, né? Como a gente está fazendo agora. Isso é fantástico, porque é um... Vamos dizer que é um sangue da velha geração que está rondando para que a gente lute e vença. E tenha força desse momento. É muito maravilhoso isso, esse encontro com esse pessoal. E eu espero que vai ser fantástico. Olha, agora o Murilo disse agora, é dia 14, sim, dia 20 é a oficina baixinha. Tamara Jacinto, é você que quer me derrubar. É porque o sol aqui está muito quente, aí a cabeça esquentou. Não, eu estou vendo que o sol está quente, eu estou vendo que aí está, o raio do sol está muito quente aí. Olha, essa baixinha, Tamara Jacinto, é uma das responsáveis, né? por uma das coisas mais maravilhosas da minha vida, que foi a minha chegada, inclusive, no encontro, a primeira vez que eu cheguei no encontro junto com o Coco Raiz Arco Verde. Vou segurar um pouquinho, o Assis agora, e o Bulli que está por ali também, para dizer o seguinte, em 2011, eu não tenho certeza, 2011, foi a primeira vez que eu cheguei no encontro de culturas tradicionais e me deparei com uma coisa fantástica, porque eu não entendia essa expectativa que existia a respeito da cultura popular fora do Nordeste. Foi a primeira vez que eu saí do Nordeste, em 2011, e aí eu fui excursionar com o Coco Raiz Arco Verde e tenho eles até hoje com meus irmãos, meus pais, meus parceiros. Tem uns mais novos que eu não tenho como, eu não tenho como mais filhos com meus filhos, porque não vem se comportando direito. Estou brincando. Amo todos eles. E que eram muito pequenos naquela época, nove anos atrás. Temos agora que é imenso, que é Ângelo e tal. E que a primeira vez que eu saí do Nordeste foi com o Coco Raiz Arco Verde, a convite do encontro de culturas tradicionais da Chapada do Veadeiro. Essa baixinha é a responsável, porque na época ela estava ali também de frente com tudo, junto com o Juliano. Murilo não tinha chegado ainda, hoje Murilo é meu parceiro, a baixinha tentou me derrubar, todo mundo viu, isso ficou gravado, isso está no YouTube, vocês vão ver isso aí. Mas é o seguinte, eu tenho muito a agradecer ao Coco Raiz Arco Verde, muito a agradecer a você, Tamara, por todo o seu trabalho dentro de produção, um trabalho sério, um trabalho que revelou muita gente, inclusive, para o Centro-Oeste, porque o pessoal vinha, sabia quem era Arco Verde, o Bongá e tudo mais, mas você trouxe, junto com as terreiradas, o pessoal que é do Centro-Oeste aí de Brasília, lembra das terreiradas, levou muita gente bacana e que tem um papel muito importante e eu queria agradecer, eu já sabe que eu sou seu fã e vivo lhe agradecendo isso o tempo todo, mas eu queria que todo mundo soubesse disso, viu? Claro que agradeço, que agradeço, foi sempre um presente, o Coco Raizes pisar lá na Chapada foi um presente e todo mundo que a gente já conseguiu ter do nosso lado, quem já foi na Chapada, tanto no encontro quanto fora dele, sabe o que eu estou falando e assim que vocês tiveram a oportunidade, quando passar tudo isso, não percam essas chances, não é vendendo o peixe do encontro não, mas isso é bonito, isso é isso que a gente está fazendo aqui, é de verdade, é olho no olho, todo mundo se tromba, todo mundo se abraça e você toma um café com o seu Assis, aí depois você vira e dança um forró com o outro, aí vai, minha gente, e é isso. É isso, o encontro é uma das coisas mais lindas, realmente é um encontro e tem uma vida própria, o pessoal que pensa no encontro, os produtores, as pessoas que empreendem o encontro, que trabalham o ano todo para fazer esse encontro para a gente, eles desenvolvem o seu trabalho, parabéns por isso, mas o encontro, quem faz mesmo é o público e o encontro, ele é diferente para cada pessoa que vai para lá e desde 2011, nunca faltou alguém que eu encontrasse em qualquer palco do Brasil que dissesse, livia a primeira vez no encontro da Chapada porque todo mundo se mobiliza para estar presente nesse encontro e Deus é bom como diz meu cumpadre Bully Bully Deus é bom e gosta da gente e ano que vem a gente vai estar lá presencialmente todo mundo um sentindo o cheiro do outro um se aquecendo com o outro. Assis, dia 14 show do Coco Raiz de Arco Verde e o Coco do Iguape do mestre Chico Caçoeira cante alguma coisa que eu já já volto com o Bully mas cante alguma coisa que a gente vai ouvir nesse show aqui pela internet alguma coisa desse show do Raiz com o Iguape por favor. Pode ser, eu vou cantar com uma uma letra que eu fiz agora há pouco. Quem é que está atrás de você? Quem é que está atrás de você de mascarado aí? Luizinho. Luizinho? Presta para nada. Ó, quando eu não posso ir no show você sabe que quem faz minha parte é o Luizinho, não é Luizinho? É assim. É, Luizinho é meu dublê. Eu sei que você fica me imitando aí quando ninguém está vendo mas já filmaram e mostraram para mim, viu? A gente vai conversar vou puxar suas orelhas de perto. Um beijo para você. Assis. Então eu vou fazer uma música aqui que eu fiz para um que eu gravei agora em agosto. Agosto, não. em junho um CD para as crianças e eu vou cantar uma música dessas desse CD que está para sair ainda ainda não saiu quando saiu o seu vai estar na frente ela diz assim se aquele passarinho Quando sai dormir, já começa a ruar E aquele passarinho, quando sai dormir, já começa a ruar Mas eu tô tão picurinho, já dei quarto passo, querendo andar Mas eu tô tão picurinho, já dei quarto passo, querendo andar Mas minha mãe querida, te morrer Mas minha mãe querida, te morrer E mesmo assim, eu tô tão picurinho Tudo num braço de mim Pra ela, minha caridade Apareça, pareça Para a minha caridade Para a minha caridade Para a minha caridade Pra ela, minha caridade Todos nós, nos braços da Mãe Terra, de Nossa Senhora, de Emanjá, de todas as mães nesse momento, para enfrentar esse processo todo e a gente lidar, inclusive com as perdas de pessoas tão caras para a gente, mas a gente lidar com isso de maneira leve, com cozia e com alegria, principalmente com esperança. Eu acho que todo mundo que está aqui acompanhando essa tarde, já começo de noite, está com a alma inebriada de felicidade e de esperança, porque vocês, Assis, Severina, Lia, Bully, vocês dão isso para a gente. Vocês são o lastro que mantém a gente firmes. Vocês trazem com vocês, vocês chegam carregados dessa tradição e desses conselhos. E é isso que dá força para a gente, porque a gente, às vezes, nos arrovos da juventude, se vê meio desesperado, mas quando a gente olha para uma tranquilidade... Assis, você, numa live que a gente fez recentemente, você cantou um bendito. Você lembra que você cantou um bendito, que foi uma oração, um momento de muita comoção? E eu queria que você cantasse, ou que você declamasse, um bendito, né? Para a gente que está em casa agora e que precisa passar por esse momento agora com tranquilidade e principalmente com fé. Quem tiver sua fé, qualquer que seja, se apegue a ela. E quem tiver a sua mãe, essa mãe, né? Que a gente está nos braços dela agora, você reze para ela, né? E, por favor, Assis, canta um bendito para a gente. É o bendito do João Batista. Nas novenas de minha mãe, de minha segunda mãe, de minhas avós, eles sempre cantavam, que dizem assim... Nasceu em Belém, batizou-se em Jodão Nasceu em Belém, batizou-se em Jodão Jesus, você é seu primo, o teu nome de João Jesus, você é seu primo, o teu nome de João O teu nome de João, você é o nome galão O sol quando dá, sou que a luz tão brilhando Então, eu estou com a canseirinha na guela Mas é isso... Tá goguento! A canseirinha aqui na garganta Então, é isso... A gente sempre pediu por esses nossos grandes mestres Que estão aí dando essa cobertura na nossa saúde No nosso trabalho E, Adiel, eu tenho uma coisa para falar Para você, eu tenho uma pequena musgazinha Que eu vou passar para você agora E você vai ficar com essa letra Para você fazer esses seus shows Que ela tem muito... Chama muito mestre Entendeu? Ela diz assim... Eita, esqueci... Passou pela... Peraí, Adiel, eu vou dar um... Eu vou fazer o seguinte... Pronto, lembrei Lembrou, pronto, vai Renda lá Diz assim... Ai, meu Deus Chora os olhos do meu bem Ai, meu Deus Chora os olhos do meu bem Diz Ai, meu Deus Chora os olhos do meu bem Ai, meu Deus Chora os olhos do meu bem O amor é como uma guerra Que não escapa ninguém Ninguém sabe quando vem Ninguém sabe quando vem Diz assim... Não esquece de eu ficar em mãos Pra te levar eu no mar Pra te deixar me faz mal Ai, meu Deus Chora os olhos do meu bem Ai, meu Deus Chora os olhos do meu bem A gente já mexeu nessa letra Rapaz, quando eu falo que Assis É o mestre no corpo Que mais me impressiona hoje Eu sei que tem muito Inclusive em Arco Verde Grandes referências do corpo de roda Mas é porque Assis Não tem uma vez Que eu não passe ali Naquela 232 Que eu posso estar apressado Como for Eu entro pra tomar um café E filar a boia de Assis E quando eu chego Ele sabe Eu dou um quebra Na feira do mês Que eu chego com fome E com sede E aí a gente vai Ele sempre mostra alguma coisa A gente bota um estrofe Tira um estrofe Monta um estrofe E eu tenho o maior orgulho Meu irmão Você é patrimônio vivo Do estado de Pernambuco Assim como o Lia Também é patrimônio vivo Do estado de Pernambuco E uma coisa Que me deixa muito contente Que o estado de Pernambuco É minha pátria Minha terra Minha mãe E tudo mais Mas parece que Quando vem reconhecer o mestre Ele já está quase indo embora Né? E às vezes até parece Que essa coisa Do patrimônio vivo É quase uma maldição Porque quantos Lia sabe disso Quando o camarada Eleito com dois anos O camarada viajava Não era Lia? Camarão O salu E tantos outros Vocês graças a Deus Vêm contrariando essa ordem Vocês são os embaixadores Do estado de Pernambuco E vocês são patrimônio E vocês não são patrimônio Porque o estado Diz que vocês são patrimônio Vocês são patrimônio Porque o povo Reconhece vocês Vocês sempre foram patrimônio Vocês já nasceram patrimônio Né? Então Lita Maracá Assis Calisto Siverina Baracho Ela só é a filha do rei Ela é a princesa Uma das princesas Porque também tem Dona Dulce Que a gente não pode esquecer dela Né? Que ela também representa Essa família Essa Vamos dizer assim Essa casta Da ciranda Pernambucana Então Dia 14 É o show do Corpo Raiz De Arco Verde Com o Corpo do Iguape Um beijo Para a minha amiga Clévia Que é quem vem Trazendo esse Corpo do Iguape Nas costas Né? Uma mulher Guerreira Uma mulher que merece Muito ser falada aqui Porque a cultura popular Hoje Está no colo Das mulheres E nos braços E nas costas As mulheres É quem vem levando A cultura popular Hoje Para o Brasil E para o mundo Isso não é rasgação De seda Não É porque você pode olhar E rapidinho Faça uma pesquisa Rapidinho Para ver Quem é que está puxando A cultura popular No Ceará Quem é que está puxando Em Pernambuco Quem é que está puxando Em São Paulo No Rio de Janeiro No Rio Grande do Sul As Três Marias Um beijo grande As Jovelinas Um beijo grande Passarinho do Cerrado Um beijo grande Bruna Nádia Milka Um beijo grande Para você Essas mulheres São quem vem É quem vem puxando Também Está aqui também Nia Também está aqui Hoje está aqui Nia Está representando Aqui também O seguinte Nia Está representando Uma linha De produção Respeitosa Que é uma coisa Que falta A cultura popular Todo mundo Acredita que está aqui Já sofreu O Nia também Deve ter sofrido Antes de Beto também Porque todo mundo Naquela época Que ia produzir Cultura popular Sacaneava Com os mestres Fazia Enfim A gente hoje A gente hoje Pode ter O prazer De dizer Existe também Uma linha de produção Pessoas sérias Comprometidas Com a cultura popular Nia Ate hoje Está aqui também Enquanto produtora Enquanto mulher E representando também O Coco Raiz Arco Verde E falando sobre tudo isso Porque Ela é uma das pessoas Que vê de maneira séria A cultura popular E não como uma oportunidade De adquirir alguma coisa Ela vem construindo Com o Coco Raiz Uma história bonita E eu torço demais Porque o Coco Raiz Também já sofreu Muito Com essa questão A gente está falando Sobre coisas alegres Mas é bom a gente Falar sobre coisas sérias Também A cultura popular Ela carece De pessoas sérias Representando E sendo produtores A gente tem um ou outro Em Pernambuco Eu vou citar Três ou quatro O Beto está no meio Mas são três ou quatro E no resto do Brasil A gente já tem Uma geração mais jovem De produtores e produtoras Pessoas que Elas começam Nem como produtoras Elas começam como fã Elas amam tanto Que elas querem tomar conta E fazer parte Niat Um beijo grande para você Dorinha E todas essas figuras Que vêm Cuidando da cultura popular De nossos mestres Da maneira que eles precisam Bule por Tabaia Eu não estou esquecendo De você não Meu compadre Vende lá Quanto que você queira Siga seu compadre Agora Que larino meu Pra os barachos Da risada Que larino meu Ai, ai Se não lembra Deu um pulo Que larino meu Lembrando Faça a pegada Que larino meu Ai, ai Sou principiante Negociante Vendedor de ouro E de diamante Pra que pede casamento Amor simbirrante Comprador de burro Vendedor de pala Pedidor de casamento Arrastador de mala Diga em Goiás Que eu preciso Que larino meu Canta no centro Da sala Que larino meu Ai, ai Vou puxar pelo juiz Que larino meu Vou pisar o seu batente Que larino meu Ai, ai Não vou temer prejuízo Que larino meu Compadrinho de Vicente Que larino meu Ai, ai Sou principiante Negociante Vendedor de ouro E de diamante Pra que pede casamento Amor simbirrante Vendedor de casamento Vendedor de pala Repete Comprador de burro Velho Vendedor de mala Vendedor de mala Bully eu Tenho um fraquejo Que larino meu Mas a ideia Estala Que larino meu Ai, ai Puxa, agora eu vou Novas terras do cristal Que larino meu Ainda vou no vale honrado Que larino meu Ai, ai Pois lembrar de viadeiro Que larino meu Que é cachorro bom De viado Que larino meu Ai, ai Sou principiante Negociante Vendedor de ouro E de diamante Pra que pede casamento Amor simbirrante Comprador de burro Velho Vendedor de pala Pedidor de casamento Arrastador de mala Canta tirana Quem pode Que larino meu E você é chefe Da escala Que larino meu Ai, ai Vou me espalhar No pagode Que larino meu Agora peguei o timo Que larino meu Ai, ai Quem canta mais se sacode Que larino meu Eu sango desde menino Que larino meu Ai, ai Sou principiante Negociante Vendedor de ouro E de diamante Pra que pede casamento Amor simbirrante Comprador de burro Velho Vendedor de mala Amor simbora Pedidor de casamento Arrastador de mala Bully tenha paciência Que larino meu Que larino meu Nosso bem querido Uma bala Que larino meu Ai, ai Dia 8 se completa Que larino meu Agosto já está chegando Que larino meu Ai, ai De poeta Que larino meu Que larino meu Que larino meu Vejo a bola Que larino meu Que larino meu Ai, ai Sou principiante Negociante Vendedor de ouro E de diamante Pra que pede casamento Pra que pede casamento Amor simbirrante Comprador de burro Velho Vendedor de pala Pedidor de casamento Arrastador de mala Depois vem Assis, Calisto Que larino meu Campeão E bom de fala Que larino meu Ai, ai Assis não tem imprevisto Que larino meu A curva é seu terreno Que larino meu Ai, ai Tem servido em Naparacho Que larino meu Que seu pai Foi um veneno Que larino meu Ai, ai Sou principiante Negociante Vendedor de ouro E de diamante Pra que pede casamento Amor simbirrante Comprador de burro Velho Vendedor de pala Pedidor de casamento Arrastador de mala Ô, bule Eu tô com saudade Que larino meu E me encantar Numa sala Que larino meu Ai, ai É uma pequena demonstração De um ritmo De se cantar De improviso Como coco E como repente Chamado Tirana Dois estados Na federação Cantam A Bahia E o Rio Grande do Sul Por isso Nós estamos Mesclando Com esses mestres Donos de uma sabedoria Centenária Secular, aliás E Fazedores Fazedores De brinquedos Às vezes Só com a voz E a mão Batendo palma Às vezes Batendo na perna Às vezes Batendo no balcão Numa caixa de fósforo Mas A festa Sem precisar De outros recursos Só A voz E a cachola Portanto Deus favoreça Todos os mestres E não esqueça De nós Ai, meu Deus Bully Eu vou Eu tenho muita coisa Para lhe perguntar A gente já está conversando Aqui há um tempo Enquanto o pessoal Não botar freio Na esfera Da ponta da língua A gente não para não Mas eu queria Eu queria fazer um Abrir um parênteses Fazer o seguinte Muitos Que curtem Que gostam Da cultura popular E que veem esses mestres E vão aos shows dele Às vezes A gente tem Uma Uma ânima Uma vontade De curtir o show Mas poucas vezes A gente tem A oportunidade De conversar Com esses mestres Eu acho que hoje Essa oportunidade Que o encontro Está dando É principalmente De conhecer Quem são esses mestres Não somente No palco Mas a visão Que eles têm Sobre o mundo A visão Que eles têm Um dos outros E a visão Que eles têm Sobre a própria arte Porque parece Às vezes Que tem que ter alguém Para falar pela gente Sobre o que a gente faz E que antes Da gente fazer Já faziam Os nossos antepassados Todos eles já faziam E a gente aprendeu Quase que de maneira Quase que por osmose A gente já nasceu Com esse capital E às vezes É uma coisa boa E às vezes É uma coisa É uma comida Meio amarga Porque a gente Não só fala Não fala somente por nós A gente representa Então E aí falando um pouco Me tirando dessa conversa Falando mais Sobre vocês Eu sou de uma geração Mais jovem Estou com 18 para 19 agora Mas tem Rúlio Lia Sivirina E Assis Que são Cabedais Pilares Dessa tradição E que muitas vezes As pessoas Vêm no show Mas não tem oportunidade De conversar E quando tem oportunidade De conversar É interessante Como elas dizem assim Um dia Eu tive oportunidade Depois do show Eu conversei com Sivirina E ela foi uma pessoa Tão atenciosa comigo E falou sobre Essas coisas todas E falou sobre O pai dela E falou sobre Essa nova geração Da cultura popular E falou sobre Todas as outras coisas E a gente não tem Muito esses momentos Encontros como esse Que eu acho Que tem uma diferença Entre festivais E encontros Encontros São quando os artistas Que estão presentes Têm oportunidade De conviver Inclusive entre eles E o público Muitas vezes A gente é convidado Vai lá Faz o show Acaba o show E vai embora Isso não foi um encontro Isso foi um supapo Isso foi um assustado Não é mesmo? Agora quando a gente Tem a oportunidade De conviver Com a população Com as pessoas Que estão ali Para presenciar o encontro Com os outros mestres De regiões Completamente diferentes Hoje eu estou aqui Em Minas Gerais Na Serra da Montiqueira Né? Num lugar chamado Itamonte Se chama Engenho de Serra A gente está Um quilômetro e meio Mil e quinhentos metros Acima Do nível do mar E aqui tem uma Uma cultura grande De folias E sabe onde foi Que eu vi folia Pela primeira vez Que eu sabia Que tinha conhecimento Que existia Era o equivalente Da gente Talvez ao reisado Ao guerreiro Mas a primeira vez Que eu vi Que eu entendi Que existia folia Foi um encontro De culturas tradicionais Pude conviver Trocar Conversar com os foliões Então Esse momento De conversa Que não é o show É que eu acho importante Bulli Eu digo para todo mundo Todo mundo sabe também Que você Dentro desse contexto Que de um tempo para cá Surgiu Sobre mestre Mestre O que é mestre O que é mestre Algumas pessoas Passaram ilesos Dessa discussão Porque não estavam Interessados Em títulos Estavam interessados Em oportunidades Dignas E respeitosas De transmitir Aquilo que vocês São realmente Guardiões Desse conhecimento E você Uma conversa Com você São 15 cadeiras De uma universidade Na Sorbonne Em qualquer lugar Do mundo E eu queria Que você falasse De verdade Sobre Para você Que acompanhou Esse tempo Onde Essas figuras Não eram valorizadas O seu trabalho Não é valorizado Como é hoje E agora A diferença que era O público Que valorizava Que sempre Valorizou Mas Um público Que não tomava Conhecimento Como é Bully Bully Quando começou Lá 50 anos atrás Até mais 52 Talvez Ou um pouco mais E hoje O que é que você Sente que mudou Eu estou falando Sobre valorização Sobre Não aquela ignorância Que é Oferecida Ao povo Rural O povo humilde Aquela ignorância Do povo Que tem tudo E não tem nada Que hoje tomaram Conhecimento Que existe Esse Brasil Fantástico E pessoas Fantásticas Com vocês O que é que mudou De verdade Na realidade Compadre Há uma mudança Pouco notável Porque Você que tem Esse tipo De pensamento Você já trazia Esse tipo De pensamento Quando começaram A me chamar De mestre Eu sempre ignorei E disse Que não era mestre Porque ele Estava me vendo Como mestre Quem precisa saber Da minha capacidade É meu rancho É meu sítio É minha comunidade Que me para Para fazer uma pergunta E leva para casa A minha resposta Como solução Para o problema Que ele estava Quem vem A minha porta E perguntar Essa folha Serve para achar Para esse incômodo O senhor sabe Rezar do mal Que eu estou sentindo Aqui Eu vim para o senhor Me rezar Mas esse tipo De coisa Eu acho que foi Mejor você ir ao médico Não O médico Eu tenho um remédio Em casa O médico já foi E passou isso Mas eu quero Que o senhor Me passe o ramo Para um desse Eu sou mestre Mas O elemento Que diz Olha Eu estou lhe procurando Como mestre Porque eu estou respondendo Uma tese de mestrado E coisa e tal E tal e tal Sim E já estou até Com o meu livro pronto Mas eu quero saber Se esse ponto de vista Para eu botar No meu livro Que eu vou publicar Que eu tenho Um secretário De cultura Que é meu amigo E vai publicar Meu livro Eu disse Ué Então o que você Vai ouvir de mim Agora Não vai interessar Para seu livro Porque eu faço isso Experimentado Às vezes Há 52 anos Você conversa Comigo Dez minutos E vai levar Um suco A coisa Apurada Vai levar O lambedor No ponto Não Eu acho Que você Tem que vir Para minha casa Hoje Amanhã Depois Seis meses Um ano Esfriar Na sua mente O que é Que você Quer me perguntar Se eu souber Com segurança Vou lhe passar Se não Eu vou procurar Uma pessoa Que saiba Que eu sei Quem sabe Mas eu tenho Que levar Para você Uma informação E você Tem que dar Seu povo E você Tira Por exemplo Mil livros Se for A tiragem Pequena Você tira Mil livros Cada livro Desse Pode passar Por dez mil Mãos Daqui a dia E acabar E como você Está levando Minha sabedoria Que você Absorveu Em quinze minutos Uma coisa Que eu passei Cinquenta e dois Anos Para aprender E você Vai se tornar Um doutor Porque ficou Seis meses Na universidade Fazendo Determinado Experimento Mas você Não fez Um laboratório De um dia Comigo Como é que você Leva essa sabedoria Para frente Lia tem a vida Inteira Desde os doze anos Cantando E fazendo isso Aí você Chega lá Conversa Dez minutos Com Lia Ou com Outro mestre Qualquer E acha Não Agora aqui Eu faço Estou fazendo Isso também Que eu sei Porque Eu conversei Com Pesquisei Lia Pesquisei Baracho Pesquisei As filhas De Baracho Pesquisei Assis Calisto E etc Dez minutos De conversa Talvez menos Num lugar De barulho Não Ave Maria Estou gravando Aqui no meu celular Ele não está Sabendo de nada Portanto Essa coisa Que você Hoje leva E Uma pessoa Foi estudar Se preparou Como técnico De produção E ampara A Bully E a você E a Baracho E a todos Outros E a Lia Fazendo uma coisa Esse ponto de vista Na produção Que você citou Aí É muito mais Respeitável Porque Na hora Que você luta Defende Elege Até um prefeito Que Pessoas Que você A sua mãe Rezou muito Na mãe dele Quando estava grávida Quando ele pariu Fez chá Para ele E tal E tal E tal Não Porque você sabe Mas aí o adversário Dele Que tem Possibilidade De ganhar A eleição Daqui a quatro anos Carimba você Como você É do prefeito A E aí passa A lhe odiar E marcar Porque você O que agora Que é o prefeito É o do grupo B Do grupo Que você não votou Na eleição passada Aí você ganhou Um inimigo Para o resto da vida Tudo isso É Formalidade Que não soma Tudo da cultura Na cultura Que forma É isso Eu trago Eu trago Lia Na minha região Silencia João aí João José Agora João Meu santo Li amo demais Mas você entrou Sem saber Ele não cortou O áudio Aí ficou João José João José É um dos artistas Mais fantásticos Hoje De Garanhuns A Grécia Meridional Do estado Está aí Com a gente também Que felicidade Saber Agora a gente não esqueceu De ligar o microfone A gente ficou ouvindo Ele aqui O tempo todo João Meu santo Maravilha para você Ô Bully Dona Silvia Não está aqui Ouvindo a gente Isso tudo Eu Fico só pensando O quanto Eu acho Que essa conversa Ela cabe Porque eu acho Que a gente está Com o coração aberto Para ouvir essas coisas E a gente Aprender Porque Ninguém está puxando A orelha de ninguém A gente está só falando Que existe Uma percepção Diferente De respeito Eu fico imaginando O quanto Dona Silvia Ouviu O nome do pai dela Quantas vezes Ela ouviu O nome do pai dela E pessoas Que nem conheceram Que não chegaram perto Que nunca nem foram Perto dela Então eu acho Que isso é uma oportunidade Porque isso é uma queixa Recorrente Aos artistas Da tradição As pessoas chegam perto É exatamente Como o Bully falou Bota um gravadorzinho E vão embora E parece que já Captaram tudo Como é que você Captou Séculos de história De conhecimento Você não entendeu nada Mas falta um pouco Dessa humildade De entender Que você não entendeu nada Meu pai dizia o seguinte Meu filho Eu dizia Como é que tem tanta gente Cantando Sem saber o que canta Ele dizia Meu filho É porque tem gente Que não sabe E não sabe Que não sabe Então isso é mais triste Deixa a gente Como é que você Tem que ter essa percepção Diga assim Não saber Não é vergonha Vergonha É a gente falar Sem conhecer Então quantas pessoas Que foram lá Conversou com Lia Meia hora Ouviram alguma coisa Sobre Baracho Nem foram lá Em Sivirinha Para ouvir Sivirinha Que é a filha de Baracho Então eu queria muito E agora que Lia É doutora E aí E aí E aí Esse povo todo Tem que tratar Lia Como doutora também Viu Não é só mestra Lia Não É mestra Doutora Lia Doutora Mestra Lia Além de rainha E por isso Ela já é reconhecida Há muito tempo Mas Lia Eu sei que você É uma pessoa Porque é o seguinte Também é parte Desses mestres Não guardar mágoa Eles não guardam mágoa Porque eles sabem Graças a Deus Eles ensinam Para a gente Inclusive A não guardar mágoa Porque se fossem guardar mágoa Era um poço Sem fim De mágoa Porque Eu acho interessante Falar sobre isso Eu acho Porque quem gosta mesmo E quem respeita Vai entender Meu Deus Eu estou errando sem saber Eu estou errando sem saber E quem erra Por ignorância Não é pecado não É só ignorância Então Eu queria ouvir Muito Muito agora Sivirinha Depois o Vilia Sobre esse processo Severina Seu pai Baracho Você já ouviu Tanto falar dele Não é verdade? E uma coisa Eu ouvi falar De quem conheceu de perto E de quem não conheceu Se você pudesse descrever agora Seu pai E a função Que vocês tiveram Por parte Seu pai Severina Baracho Diga agora Para todo mundo Que não conheceu Ou até Para quem acha Que conheceu Mas não conheceu Quem foi Baracho? Diga quem foi seu pai? Meu pai Baracho Foi um mestre de açúcar Engenho de açúcar Trabalhou Na estrada Fazendo caçamento Trabalhou Cavando barro Mas sempre Cantava ciranda Não arriava E maracatu E Era muito procurado E esquecido Procuravam a ele Só naquela hora Para saber de alguma coisa Mas esquecia Prometia o céu E a terra Nada chegava Então Faleceu Era rico Rico da beleza Que ele tinha Das música dele Deixou muita música Bonita Muita música Bonita Que muita gente Cantou E Muita gente Cantou E não reconheceu O que ele fez Não reconheceu Fazia promessa E então Mas ele morreu Deixou muita beleza Muita riqueza Mas da música dele Mas não para a gente Mas para os outros Que a gente Fiquemos Sem nada Uma casinha de taipa Que ele deixou Uma casinha de taipa Não deixou Investir tudo O dinheiro do INSS Para a minha mãe Para a gente Porque era Portada de lua Que não ficava Para ninguém Trabalhou tanto Cantou tanto Não deixou Então Isso Ele deixou Muita riqueza Muita beleza Misturada Com riqueza Aí faz Que nem a música Mas no jardim Da natureza Roubaram Um pouco De mim E do meu Canta Severina Canta isso Pelo amor de Deus Aleluia Quando eu cheguei Na janela Eu vi a lua E naquela imagem sua Tinha um mestre Cirandeiro Olhou para mim E tirou o seu chapéu Levantou a mão Para o céu E agradeceu A Deus Eu conheci Foi um mestre Cirandeiro Que passou o ano inteiro Fazendo vocês felizes Tanta beleza Misturada Com riqueza No jardim Da natureza Só para um pouquinho Eu agradeço Tudo Que ele me deu Para chegar Onde eu cheguei Para tomar O que é seu Eu vou lutar Até o fim Pois a linda Eu acho que isso é A reflexão Que a gente tem que fazer A gente que gosta Da cultura popular A gente que se sente Representada A gente que se reconhece Na cultura popular A gente não está Em liso De cometer Algumas deselegâncias Extravagâncias E violências Conhecer Quem foram essas pessoas Eu quando perguntei Civerina Quem foi Foi um mestre do açúcar Ele foi um mestre do açúcar Cavou barro Fez estrada Fez rodagem Esse foi Baracho Se você começar A contar a história De Baracho A partir do momento Que ele está cantando Você já não conheceu Baracho Então Sabe o que é que pede Não é muita coisa não Senta mesmo Quando for conversar Não fica em pé E não liga o gravador Não senta Fica Toma o café Come um pedaço do bolo Conversa Olha no olho Entende Baracho Quem foi Se venina Quem é Aí é a natureza da coisa Aí é a natureza da coisa Essa pressa Olha o que a gente Está vivendo agora Cadê a pressa? Cadê essa agonia toda? Agora a gente só se pode A gente só pode Se encontrar assim Cadê aquela agonia inteira? Não vale nada Presta atenção Conversa Quando for sentar com Lia Quando for sentar com Lia Não fica só olhando O esplendor que Lia é Procura saber Quem Lia é por dentro Lia Quem você é por dentro, Lia Fala para o povo Quem você é por dentro Porque é isso Que o povo tem que saber Você já disse E faz questão de dizer Eu sou merendeira E também canto ciranda Mas você, Lia Quem você é, Lia? O que é que ninguém sabe de você E que todo mundo fala Como se conhecesse E só você sabe? Eu sou uma cirandeira Merendeira O meu trabalho é maravilhoso Tudo o que eu sinto Por dentro de mim Só meu coração Responde Porque a gente sentando A gente conversando Tendo um diálogo Uma coisa, a outra Só está olhando Para a pandemia da gente Não está assim Outros não estão ligando Porque não estão Prestando atenção Tem que acordar O que é que os mestres Têm que acordar A dizer e a falar Assim se entende a coisa Eu venho de uma família De 18 irmãos Comigo Meu pai Que são duas famílias Uma com os milho E a outra com sete O meu pai Para criar esses filhos Ele era agricultor Ele era agricultor A minha mãe Empregada doméstica Eles não sabem Um terço da musa Da cultura Para onde é que vai ter Nunca ouvido nada A minha mãe faleceu Não alcançou O meu sucesso O meu pai faleceu Pouco Ele curriu Mas mesmo assim Eu me sustentei Segurei essa cultura Eu mesmo me fiz Lía Quando me encontraram Eu já era Lía Por quê? Eu mesmo não me fiz Eu não me encurrei Eu não baixei minha cabeça Esperava que viesse me fazer Eu mesmo me fiz Quando eles foram Com a castanha Os cajus Eu já vi Com a castanha Assadinha Eu descobri E aí Aí é muito demais, né, Lía? Me daram a mãe Lía, eles iam Com a castanha E você já vinha Com o caju Não é isso? Não Eles iam Buscar o caju Eles iam buscar o caju Você vinha com a castanha Eu já vinha com a castanha Eu já vinha com a castanha Castada Lía, eu escutei você dizer o seguinte Década de 60, 70 Foram perguntar para a Lía Tamaracá Você gravando disco Olha, você estava um pitel O LP Na época E você um pitel Você estava mandando Desmandando E comandando Aí perguntaram assim Veja só Essa pergunta Ela precisa ser ouvida Por ouvidos De bem querer E ouvidos interessados Perguntaram para a Lía O que ela esperava Lía, se eu estiver também Se eu estiver me enganando Você diga Como é que é a história Mas perguntaram O que você esperava desse vinil E você disse o seguinte Eu espero Ter um retorno De verdade Porque o nome eu já tenho Eu já sou Tamaracá Mas o reconhecimento Eu não tenho Então eu quero Um ganho Disto Porque eu represento Eu já sou Lía Você tem essa consciência Você já era Lía E é uma história comum Ao estado de Pernambuco Que em algum momento Você falou sobre A maneira que os artistas populares Eram tratados E que você foi colocada Numa geladeira Um negócio de dinheiro Que não tinha recebido Eles acharam ruim Você falar Estou falando De uma questão histórica Estou falando De uma questão histórica E você só falou o seguinte Eu não recebo Meu cachê Demora muito Eles acharam ruim Você falar sobre isso Eu acho que isso reflete Não somente Pernambuco Eu acho que isso reflete Não somente Como o artista popular É tratado Eu acho que isso reflete A maneira com que Essa visão Sobre a cultura popular Do Brasil inteiro É tratada E você De alguma maneira Foi Penalizada por isso Eu sempre utilizo isso Eu sempre utilizo isso Lia de Itamaracá Que é Lia de Itamaracá Só porque falou Que atrasava O cachê Alguém quis Isso faz um tempo Faz um tempo A gente sabe Alguém quis Segurar Amarrar Imagina a gente Que é da geração nova Falar sobre cultura popular E falar sobre respeito De cachê De tudo Lia O que é que mudou De verdade Você sempre foi doutora Sempre foi patrimônio E sempre foi rainha O que é que mudou De verdade Hoje Eu acho que a gente Precisa saber O que é que mudou De verdade Diz pra gente Olha Hoje mudou em mim Muita coisa Aterior Hoje Mudou Muita coisa Antigamente Eu procurava Um tostão No meu bolso Sendo um artista Sendo uma cantora E não encontrava Agora Por que Fazia o show Eles pagavam Quando queriam pagar E a gente Tinha que reclamar Eu mesmo Reclamei bastante Reclamava bastante Sobre esses cachê Que pagavam Que demoravam a pagar A artista de fora Que chega no palco Eles têm 50% Logo para dar Essas artistas De fora Os nativos da terra Eles não têm O dinheiro Certo Para pagar Não pode Como é que o Batista Pode trabalhar desse jeito Eu não trabalho Sozinha não Eu trabalho Com equipe Eu tenho responsabilidade Com músico Com produção Transporte Para buscar músico Alimentação Aqui mesmo No espaço cultural Para fazer um show A prefeitura Não quer dar um bico de luz Como é que pode Eu não sou nenhuma forasteira Eu sou aqui Nasci no dia Na ilha de Maracá Tem que apelar Um bico de luz Para fazer um show Para uma coisa que serve Para eles mesmo Isso aí é difícil Para mim Eu sozinha Eu não domino o Brasil não Eu faço tudo Para chegar Onde eu quero E fazer bonitinho Mas se eu faço isso Para chegar onde eu quero E fazer bonitinho Pensa direito O cara direito Maravilha Saber o meu trabalho Me dá valer Lia O meu trabalho É mais reconhecido Lá fora Que é aqui Fernando Que deveria ser aqui O meu conhecimento No local Onde eu moro Em Camaracá Eu tenho que sair De Camaracá Vender meus Para ser reconhecida Valorizada E ainda vivo mais Eu boto a mão Para o céu E agradeço A Béu Porque esse Béu Não carrega O meio do mundo Eu estava aqui A Béu Lia Eu queria pedir Uma licença Se Béu Estiver aí Eu vou pedir Essa licença Para o encontro De culturas tradicionais Eu vou pedir Uma licença Para quem está em casa E para os mestres Se Béu Estiver aí Eu gostaria muito Que Béu falasse Béu está aí Lia Pronto Eu gostaria muito Que Béu falasse Porque eu acho Que Béu Pode representar Béu Béu Pode representar Esse produtor Que cuida Que cuida Dos artistas Ele está vindo Ele está vindo Pronto Eu gostaria muito Daqui a pouco Eu queria que Paulinho Paulo Bully Falasse Sobre Esse tipo Esse tipo De produtor Que na verdade Ele cuida De verdade Eu queria muito Que essa Pronto Paulinho Eu queria muito Que você falasse Sobre essa Experiência Béu está ouvindo Não Béu está ouvindo Béu você está ouvindo Estou ouvindo Agora Pronto Eu queria muito Essa conversa Ela agora Se estendeu Ela foi poesia Foi brincadeira Foi história Foi tudo Mas eu queria muito Que a gente falasse Sobre esse tipo De produção Da cultura popular Porque a gente Conhece Produtores Antológicos De grupos De artistas Nacionais Que fazem parte Da música popular Brasileira Mas dentro Da cultura popular Falta Falta É escasso Produtores Com sentimento Com sentimento De causa Porque começa Eu imagino Que começa como fã Porque você Pela sua idade Você começou A conhecer Lia Como fã Depois você Conhece Lia De outra maneira E você hoje Trabalha com Lia Você é um dos Responsáveis também Porque é o seguinte Pode ter o talento Como for Se não houver Um nível de produção Responsável E cuidadoso Esse artista Vai ser Grandioso Como ele sempre foi Naquela região dele Lia É um exemplo Que a gente pode citar Que hoje O mundo Conhece Lia O mundo Conhece Lia E eu queria muito Bento Que você pudesse falar Eu sei que aqui A gente falou Sobre a poesia Era a prosa Quem rima E tal E tal Mas eu acho Que a conversa Tangeu para esse lado Porque eu acho Que as pessoas Esse momento É um momento De reflexão As pessoas estão em casa Tendo que refletir Ah, você gosta Da cultura popular? Até que ponto? Você viu o show De Lia? Viu? Curtiu? Dançou? Brincou? Parou perto dela? Ela perguntou Como é que ela se sentia? Quem era a Lia? E eu acho Que a conversa Tangeu para isso Eu acho Que isso pode ser Uma coisa muito bacana E eu queria Que você falasse Da sua maneira De maneira sucinta Como é ser produtor De um artista Da cultura popular Entendeu? Como é? Porque você não é artista De um grupo De sertanejo Nem de um grupo De pop rock Nem de um grupo Você é artista Você é produtor De um artista Que é da cultura popular E você tem uma dimensão Disso muito grande Eu queria que você falasse Daqui a pouco Paulinho Bula E falasse também Sobre a experiência De vocês Por favor Fique à vontade Bom Eu trabalho com Lia Há 22 anos Há 23 anos Para fazer agora Em novembro Desde novembro De 97 Para mim A experiência De trabalhar Com artista popular De cultura popular Vai além Daquela Aquela ação De você vender Um show Ou de você Cobrar esse show A parte do palco Em si Eu acho que vai Muito além Porque o artista popular A maioria deles Eles não tem A informação Vamos dizer assim Do mercado Então Você pega um artista Como o Lia Para inserir ela Na competição de mercado Ela tem que estar Consciente Da importância dela E saber O que está acontecendo Então Eu diria assim Que o meu grande segredo De trabalhar com o Lia Terceito de sucesso É que Lia Ela tem consciência E sabe De tudo que acontece A ela Eu não vejo um contrato Sem consultá-la Sem saber Ou se explicar Lógico Que como produtor Eu posso até Influenciar E dizer Olha Nós vamos participar Desse festival É importantíssimo Mesmo que esse festival Não tenha um recurso Mas é importante Porque é um movimento social Ou então De cobrar E aí Vem a parte Vamos dizer assim Muito pesada Dos poderes públicos A importância De dar Artistas Igual A Lia Porque tem muitas Lia Por aí Tem muitas Selmas De povo Tem muitas Salustianos Que é térmico Apurear Né Tem muita gente Lá no Carimbó Lá no Norte Então tem muitas Artistas Populárias Como que esse povo Vai ter Um reconhecimento E vai viver A sua arte Né Ah Como produtor Como produtor A gente tem que se aposar Da técnica Né E da tecnologia Da técnica Que eu digo É você apresentar No palco Você não trabalha No terreiro Né Porque Lia Foi para palcos Foi para teatro Foi para salas No Rio de Janeiro De São Paulo De Belo Horizonte E aí Quando você Se aposta De um teatro Você tem que estar Atento ao figurino Você tem que estar Atento à iluminação A técnica Então tem um aparato De técnica Que artista Tem que se valer disso Porque nós estamos Noutra área Noutra era Né Não dá para Puser um pouco No meio Do terreiro E fazer uma ciranda E faz também Porque Lia também Faz ciranda na prata Faz na praia Mas quando bota Ali em um palco Quando bota ali No marco zero Ou numa sala Tem que estar Atento à técnica Tem que ter Os profissionais Que vão assessorar Né Então acho que Esse é o grande segredo A curto A um curso Espaço do tempo É isso É fazer com que o artista Tenha consciência Da importância dele E saber o que está acontecendo Na carreira dele Cobrar dos poderes públicos Né Essa desvalorização Histórica Que aconteceu Com os artistas populares Né Porque isso é uma reparação Quando você cobra Um artista Um cachê Ou uma reparação De cachê Você está Na verdade Distribuindo renda Você está Trazendo Essa reparação Histórica Que teve Com os negros Com os indígenas Né Então E trazer Com que o artista Tenha consciência disso Né Não ser um Um pau-mandado Que vai pra lá E vai fazer aquilo Que alguns produtores Acham que é certo Ou é errado Mas ela tem que ter consciência Então quando o Luria Recebe o título De doutor honoris causa Ela está recebendo O mesmo Acho que ela É um reconhecimento Importantíssimo Então ela tem que saber O valor daquilo De ela adentrar Na academia Ô Beto A gente é que Deve dar um prêmio Pra academia Por ele ser acordado Né Não porque Porque Luria Sempre foi doutora Aí nesse caso Eu acho que a cultura popular Tem que criar um prêmio A gente tem que criar um prêmio Pra quando alguém reconhecer Porque a gente diz assim Eita Acordou mais um Viva a Deus Acordou Aí a gente vai dar um prêmio Eu não estou tentando Ser irônico nem nada Mas é porque é justamente isso Luria sempre foi doutora Porque ela é doutora É o que ela faz E você Eu queria louvar aqui De verdade Eu falei hoje Sobre Tamara Jacinto Falei sobre Ni Eu falei sobre alguns produtores Que tratam com respeito Porque você Deputado de Pernambuco Talvez tenha você Mais dois ou três Que pegaram um artista E disseram assim Essa será reconhecida E será respeitada Ou natória De todo jeito Ela vai ter que ser respeitada E muita gente Pouca gente entendeu Eu vou dizer Eu já chamei ele Pra fazer projeto Fiquei chateado com o Beto E eu tive que ouvir O que o Beto tinha pra dizer Pra poder entender Eu tinha que entender Porra Eu tinha que entender O que ele estava falando Até eu chegar a entender Demorou um pouco Aí vai da minha ignorância E a gente tem que reconhecer As nossas ignorâncias Mesmo Porque é isso Ninguém está interessado Nisso Ou quando está interessado É por pouco tempo Quanto tempo faz Que Beto caminha com Lia E Lia caminha com Beto Pergunte a Lia sobre Beto E pergunte a Beto sobre Lia Você desvenda o mistério Ninguém pergunta Eu acho que isso é um debate Que eu estou achando maravilhoso Ninguém disse aqui Pra acabar ainda A gente vai tangente Porque a gente fala Sobre a poesia Sobre a beleza Isso é maravilhoso Mas isso todo mundo Está acostumado Você Lá do sudeste Você do norte Você do centro-oeste Que gosta de cultura popular Que se alimenta disso Tem que entender um pouco Como funciona isso Esse respeito Eu já cheguei em festivais Beto Você também deve ter chegado Muito mais do que eu Que as pessoas Estavam ali esperando a gente Mas não sabia Como receber a gente E a gente não quer Muita coisa não A gente quer um bom dia Um boa tarde Uma tapa nas costas Um abraço A gente quer um camarim Para trocar de roupa Quantas vezes O Coco Raiz de Arco Verde Chegou num palco Para trocar Onde eles eram Os astros E não tinha um camarim Para eles trocarem de roupa O que é isso Como é que pode acontecer isso Não pode acontecer Isso já aconteceu Algumas vezes Então assim Esse entendimento É importante Porque assim A gente vê o show O show é bom Você toma sua cervejinha Toma sua cachaçinha E você curte A Lilia cantando E aquilo ali Lhe faz bem Entenda quem é Lilia O que é Lilia O que Lilia representa O trabalho que existe Em torno de Lilia E como você pode realmente Reconhecer aquele valor Não é somente dançando não Não é somente dançando não Não é somente ovacionando E balançando a cabeça não Existem outras maneiras E eu acho que O papel que você desempenha Em Pernambuco É um exemplo Se a gente for Para outros estados A gente tem Algumas figuras E eu queria ir agora Eu queria que você falasse Beto Que você Fizesse Qualquer reinteração Porque eu queria ir Para Para Paulo Bully Para ele falar também Sobre o trabalho dele Com o Bully Bully Mas eu queria que você Nesse momento agora Reinterasse O que você quisesse dizer A respeito disso Todo mundo sabe A poesia Que Lilia representa Todo mundo sabe O esplendor Que Lilia representa Mas você falar O seu papel A sua dificuldade Como é Levar Lilia Como é Como é conduzir Esse processo De maneira respeitosa Para que ela Se sinta respeitada E primeiro Eu quero dizer Que quando eu comecei A trabalhar com Lilia Lilia já era Lilia de Itamaracá Há muito tempo Nem foi Beto A produção de Beto Nem foi a prefeitura De Itamaracá Nem governo do estado Lilia é uma pessoa Ela se fez por ela Então Quando eu comecei A trabalhar com Lilia Lilia já era Lilia Há muito tempo Né Ponto Né Agora o meu trabalho É fazer com que Lilia Usufrua disso Que ela tenha Uma qualidade de vida Né Se ela precisar De uma assistência médica Ela possa financiar Sua assistência médica Como ela faz hoje Né Ela não pode submeter A caixinha pequena Porque ela é Lilia de Itamaracá Ela já tem Quase 80 anos de trabalho Ela não tem que fazer Movimento musical Ela tem que usufruir Sentar no palco dela E ali usufruir Do seu trabalho Mais de 60 anos De cultura popular Ela já contribuiu demais Nesse país Para isso Então O meu papel É fazer com que ela Usufrua disso Né E aí ela vem trazendo Porque Lilia Vem trazendo a ciranda Nas costas Há muito tempo Né Lógico que vem aparecendo Uma geração muito nova Aí Tem o trabalho de baracho Lá no início Mas quem vem trabalhando Com a ciranda Durante esse tempo todo Foi Lilia Foi Lilia Então nada mais Usufrua agora Do seu Reio Né Do que ela Plantou Né Agora Diga Por favor Por favor Não Diga por favor Não Eu digo que é esse o meu papel E a minha função Né Para fazer isso Porque E também não é só porque Aconteceu isso com o Lilia Que eu vou conseguir Porque eu tenho uma luta Para fazer que as baratas Também alcancem Esse estágio E também usufrua disso E a gente não consegue Porque a gente vê aí A travação Do sistema Com a cultura popular Com os negros Com as mulheres Aí a mulher É preta E é de cultura popular É muita barreira Para vencer É muita barreira Para vencer Mas meu irmão Com o seu exemplo Beto Quantos anos você tem hoje? 61 61 61 anos Com certeza Conheceu o Lilia De ouvir falar Lá um tempo atrás Lilia já era Lilia Como ele falou Mas ele A Adequou Todo o aprendizado dele Enquanto produção Enquanto admiração E colocou em função De um artista Que merece o respeito De todo mundo E aí vem As filhas de Baracho Como reconhecer isso? Como dar valor a isso De uma maneira decente Mulheres Negras Que representam hoje E trazem o cabedal do pai De maneira muito respeitosa E muito presente As vozes dessas mulheres Olha Quando junto Quando junto ao cabelinha É uma explosão Mas elas por elas Já representam Muito Então assim Eu acho E elas Como você bem falou agora Desculpa Seu parente As Baracho Elas representam Esse discurso Que a gestão Faz nos gabinetes Da ancestralidade Da oralidade Tudo isso Ela descarrega Porque ela cantava Com os pais dela Então ela traz de memória Todo um repertório De Baracho Sem haver a poética De ser metida Na Baracho Por exemplo Que dá continuidade Ao trabalho do pai Então é aquilo Que fica se discutindo Nos gabinetes De ancestralidade Transmissão oral E ao mesmo tempo Não alcança essas pessoas É só um discurso A gente tem que botar Isso em casa É um discurso Ô Beto Quando alguém diz assim A cultura não pode morrer A primeira coisa Que me vem na cabeça É dizer assim Por quê? Porque eu quero saber O que é que move a pessoa A responder aquela pergunta A cultura não pode morrer É óbvio Mas por quê? Aí ela vai dizer A visão dela Por que a cultura não pode morrer Essa é uma questão Que eu tenho feito Sempre quando eu vejo Alguém levantar essa questão Eu faço essa Eu retruco E por que não pode morrer? E aí eu vou entender A visão dessa pessoa Às vezes é uma visão rasa E às vezes ela tem Uma visão realmente importante Eu acho Eu queria de verdade Agradecer a presença de Lia Nessa live Em nome do encontro De culturas tradicionais Eu queria agradecer Beto Você Pelo que você representa No campo da produção De verdade De verdade Eu queria agradecer O que você representa No campo da produção Porque esse trabalho Ele tem que ser reconhecido Esse trabalho De chegar perto De reconhecer Primeiro Você reconheceu Porque isso aí Partiu de todo Pernambucano E todo mundo do mundo Que já ouviu A voz de Lia E depois você disse Não está certo A maneira Que essa artista É tratada Mas a gente pode Construir um caminho E é isso que você Vem fazendo Eu acho que esse É o caminho Que as pessoas Devem construir E eu queria Jogar agora Lá para a Bahia Para ouvir Paulo Bully Falar sobre a questão Porque é o seguinte Bully Bully É um dos artistas Que tem uma produção Fantástica Eu acho Que um dos maiores Do campo virtual E tem a ver Com a pessoa Que é meu irmão Que eu amo De coração Meu lindo Paulo Bully Porque ele É Paulo e Pedrinho Num momento Eles disseram assim Epa Nosso pai Não pode ser tratado Dessa maneira Nosso pai Tem que ser tratado Como ele merece Lá Foi Beto Aqui Foi Paulo Bully E Pedrinho Bully Paulinho Fale pra gente Como foi essa história Com o Bully Adiel Está me ouvindo bem? Na hora Ah que bom Que eu Desmontei aqui Um pouquinho Do nosso Sistema de som Para poder falar com vocês Primeiramente Agradecer a oportunidade De poder falar um pouco Esse evento está lindo Estou aqui acompanhando De camarote E no meu caso Adiel A minha jornada Com o Bully Ela vem de uma questão Antes de tudo Da relação De pai e filho Eu me tornei produtor A partir do momento Que eu comecei a ajudar Meu pai Existia em mim Um desejo De levá-lo Para lugares Que ele ainda Não tinha ido Porque como Foi bem dito aqui Meu pai tem 52 anos De carreira E 3 Melhor dizendo E quando eu Me aproximei Para ajudá-lo Foi um momento Muito Importante Da nossa vida Meu pai Enfrentava Um problema De saúde Ele já Não podia Mais Ter o Nível De desgaste Que ele tinha Antes Me incomodava Muito Adiel Quando meu pai Estava disputando Para tocar Em cidades Em eventos Para um público Que não reconhecia O valor dele Isso foi uma das coisas Que mais me Mais me motivaram A entrar nesse processo E buscar o nosso público Buscar Quem de fato Valoriza a cultura popular Não adianta Você Querer Mostrar Para pessoas Que não tem a lente Ainda De valorizar a cultura popular Porque Meu pai Trabalha Todo o seu som autoral Toda a história Da sua Vida Em cima dos aprendizados Com meu avô De tudo que ele aprendeu Por onde ele passou E não é qualquer um Que tem O óculos certo Para enxergar O ouvido Trabalhado Para entender E me incomodava muito O trabalho Que era feito Anteriormente Que tinha diversos destaques Teve Muita coisa boa No claro Que a gente nunca Os parceiros Que vieram antes Tiveram muito Do papel De ajudar Bully A chegar onde ele chegou Mas isso me incomodava Então O primeiro desafio Que eu Assumi Foi colocar Meu pai na internet Colocar o conteúdo dele As pessoas que o pesquisam Que querem saber sobre ele E E hoje O que eu tento fazer Adiel É É muito fruto Dessa relação Pai e filho É uma É de dar O meu pai A oportunidade De ele gozar De onde ele chegou De ele poder estar Nos palcos Nas cidades Onde ele deseja Hoje Eu luto Para fazer O que ele Deseja fazer Né Estar nos palcos Onde ele deseja estar É Ter os parceiros Como você Adiel Um parceiro Um irmão Que eu ganhei Nessa jornada Que Que tem o carinho O zelo O cuidado De acompanhar Meu pai Quando vocês Já estiveram Dividindo O palco Enfim Então Hoje O meu trabalho E eu me fiz Produtor A partir dessa ajuda Ao meu pai Então O meu trabalho É que meu pai Mantenha Contato E foco Com o seu Propósito De vida Eu costumo dizer Adiel Que meu pai Que o mestre Bully-bully Ele não desliga A chave Ele é Bully-bully 24 horas Por dia Né E pra mim Essa sede De viver Essa vontade De construir De levar O que ele tem Como missão Para as pessoas É o que dá O superpoder Pra ele Que deu a ele A resistência De enfrentar Quase 10 anos De hemodiálise Que quem o via Não acreditava Que ele Estava no palco Estava brincando Mas a noite Ele iria Pra uma cadeira De hemodiálise Enfrentar O que ele enfrentou Quem o via Não imaginava O que ele enfrentava Porque o propósito Contribuir Com a cultura popular Levar Tudo que ele Ele construiu Na literatura De cordel No samba rural Na cantoria De viola No forró Em tudo que ele Se predispôs a fazer Essa missão maior Dar força Para ele E para a gente Então o meu lado É um lado Onde a gente Trouxe Uma lógica De levar Ele Para as plateias Que queriam Estar com ele Então deixando Estar São João Em cidade Que não tinha O valor E o olhar A gente foi Focar em palestras Em centros culturais Falar Em semanas Pedagógicas Para professores Encontrar o nosso Público adiante Porque eu acho Que esse é o grande elemento A cultura Paulinho Tem que dar atenção Para quem quer Dar atenção a ela Não Fala Adiel Paulinho Vê só É isso que você está falando Eu estava Olhando aqui Ouvindo E me emocionando Porque é o seguinte Você porque É pai e filho Beta porque Sempre foi fã de Lia Porque todo mundo Viu o nome de Lia E aí tem essas relações Na verdade São afetivas Afetivas De quem se importa Com a cultura E tradição Vê bem Bully Bully A gente fez um show Sei lá Três anos atrás Em Garanhuns Fez um show As pessoas já esperavam Bully Bully Ali Há muito mais tempo Há muito mais tempo O que a gente fez Foi viabilizar Não é isso? É o que você está falando As pessoas já conhecem Esses artistas Olha Veja só Eu vou dar um depoimento agora Curto Prometo Sou cantador Sou de uma família De cantador De Pernambuco De cantadores Paraibanos Existe um campeonato Que se chama Bully Bully Ele faz uma cantoria Ele é um caba diferente Ele não sei o que lá Ele se traja diferente Ele canta umas coisas Ele tem um jeito De fazer diferente Esse comentário Ele já existia Então essa necessidade De ouvir Bully Bully Já existia O que a gente faz Como você falou É dizer assim Não Existe um público Meu pai Tem um trabalho artístico Existe um público Já esperam Naquela ocasião Naquela ocasião Era Pedrinho Que estava com a gente lá Um cheiro Para Pedrinho Naquela ocasião Ele viu lá Ele viu como as pessoas Estavam esperando o pai dele Bully 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 Pedro já tinha ido No aniversário De Valdir Alguma vez Não Não Mas ele viu Como você foi tratado Quando você chegou lá Do momento Que você pisou No batente Até o momento Que você entrou No carro Para voltar Ele viu Não viu Eu Esse Esse é o sentimento Bully Já era esperado Bully Não tinha dito Que ia Talvez ele fosse Possivelmente não Porque mora longe Mas quando ele chegou Abriu-se uma situação E Bully Bully chegou E isso É como esses mestres Chegam Sabe É É É Previamente Existe Uma preparação Uma Uma ansiedade Será que Eles vão chegar Será que eles chegariam Será que eles estariam aqui Aí eles chegam Aí eles tomam conta E nesse dia Eu até guardo uma mágoa De Bully Porque Bully Me colocou Para cantar Com o Valdir Telles Que é um Que ainda é Ele faleceu Fez a passagem Mas ainda é O grande cantador Do nordeste brasileiro E eu E eu quase morro Do coração Viu Se não tivesse cantado O que você tinha Perdido Eu tenho Eu ia me lamentar Muito mais hoje Valdir deixou a gente No começo dessa quarentena Por um ataque Fulminante O grande cantador É Eu acho até interessante Agora a gente Falar sobre isso Bully Como Bully Acolheu o Valdir Como Bully Já era Bully Como Lia Já era Lia Sivirina Já é Sivirina Assis Já é Assis Mas como Bully Enxergou o Valdir Um rebentozinho Um cabanovinho Os canhãozinhos Nascendo E ele enxergando Ali uma potência Bully Eu vou contextualizar Quem foi Valdir Quem é Valdir E você vai falar Um pouco A sua visão disso Porque a gente Tá falando sobre Várias visões hoje Enquanto o pessoal Não disser assim Desliga que a polícia Tá na porta A gente não para Queria não ter Que dada essa notícia A polícia O poeta A Eva Deligaté Tem que jantar Então vou lhe pedir Somente mais dez minutos Pra gente Pra gente poder Concluir essa história Com dignidade Porque é o seguinte A gente fala Adiel A gente fala Só uma questão Adiel Na vontade Paulinho Só pra encerrar Agradecer você A oportunidade De falar pra essa plateia Linda Agradecer os mestres Que estão aqui presentes Todo o meu respeito A todos aqui presentes A honra de poder falar Com vocês E pra vocês O meu papel Como eu já disse anteriormente É o papel de um filho Que ama o pai Que admira o pai Que idolatra o pai E quer ajudá-lo Na sua missão E quero que todos aqui Que puderem Nos dar ainda mais Esse espaço De que O meu velho pai Possa estar nos palcos Aqui do Nordeste inteiro Do mundo inteiro Nos palcos De quem quer vê-lo De quem entende O valor dele E o valor de cada mestre De cultura Que está aqui presente Vamos cantar Para os nossos Vamos cantar Para quem valoriza O que a gente faz Obrigado Então vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Com as palavras de Paulinho A gente já recebeu aqui Alguns direcionamentos Da produção Bulli Essa conversa Vai ser para o dia Do nosso show Porque no dia do nosso show A gente casa e batiza A gente faz o que a gente quiser Então vamos falar Sobre essa história Mas é o seguinte Agradecer o pessoal Que está ouvindo até agora Mas é o seguinte Cada cantador agora E cada cantatriz Cada cantadeira Vamos cantar um verso De despedida Assis, que a lei está aí ainda Ouvindo o pé da conversa? Não, porque É uma parada Porque é o Caralho da internet Mas eu voltei Assis A gente foi orientado agora A concluir a conversa Mas no dia do show A gente vai falar bastante Faça um verso Do jeito que você quiser Mas de conclusão Para esse povo Que está ouvindo a gente Até agora A conversa passou Por vários sentidos Eu acho que foi muito importante Mas se despeça Da maneira que você acha Que deve E da maneira que a gente Com certeza Vai se sentir satisfeito Vem, Aguilar Eu vou Me despedir aqui Com um pequeno verso Ele diz assim Dos astros Desse ar nuvem Se espalha com o vento Se Deus quiser Para o ano Nós vamos ter muitos eventos Maravilha, poeta Isso foi Assis Calisto Do Coco Raiz de Arco Verde Dia 14 Tem um show De Assis Calisto É o Coco Raiz de Arco Verde E o Coco do Iguap Mestre Caçoeira Um cheiro do ano Para esse povo Do Ceará do Iguap Severina Vem de lá Diga um verso De despedida Para esse povo Que está em casa Agora ouvindo a gente Com esse coronavírus Nós podemos se cuidar Fazendo a quarentena Para a doença Se passar Depois que ela se passar Nós podemos Se ir andar Tenho amor no coração Sofro pelos meus irmãos Olha, Severina Eu queria dar um parabéns Especial para você Porque você está Plena É uma deidade Uma deidade Que o Mestre Baracho Lá de cima Possa nos abençoar E diga Graças a Deus As minhas filhas E o povo Entendeu A notícia Um beijo para você Um beijo para a Dulce Um beijo para o que vocês representam Toda a família Baracho Viu? Obrigada Obrigada Liga de Itamaracá Me diga de Itamaracá Os ventos que trazem A notícia que o vento traz para a gente Por favor Os tiranteiros Eu já vou-me embora Porque está na hora Da minha partida Os tiranteiros Eu já vou-me embora Porque está na hora Da minha partida Adeus Moreno Não chore minha despedida Adeus Moreno Não chore minha despedida Liga de Itamaracá Meus olhos choraram Eu já vou-me embora Faz sete anos Amor não mata ninguém Faz a roda Se lancer Que eu vou-me embora Amor vai Amor vai Amor vem Amor não mata ninguém Faz a roda Se lancer Que eu vou-me embora Dançar também Boa noite Meu Deus Que coisa linda O pessoal do Paraná Camila Rios Um cheiro para vocês Nino Alves O pessoal do Brasil Todo acompanhando Essa história Que coisa linda Olha Faz o seguinte Agora é Bully Bully Vai se despedir Lá De Camassari Bully Bully Meu mestre Meu compadre Representando Todo esse povo Do Nordeste Brasileiro Esse povo que está ouvindo agora O que a gente está conversando Esse povo que está se manifestando Olha Lívia Muita riqueza Poder ouvir os mestres Meu povo Vamos mandar as mensagens aí Vamos mandar as mensagens aí Mande mensagens Vamos nos embora Olha aí Coisa linda Que nós não pode ficar aqui Se nós ficar nesta casa Adiel Nós não deixe esse povo dormir 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 Ô Severina Vamos nos embora Que nós não pode ficar aqui Diga lá Se nós ficar nesta casa Severina Nós não deixe esse povo dormir 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 Ô Assis Vamos nos embora Que nós não pode ficar aqui Bule Se nós ficar nesta casa Ô Assis Nós não deixe esse povo dormir Nós não deixe esse povo dormir Nós não deixe esse povo dormir Ô Assis Desse Ô Lívia Vamos nos embora Que nós não pode ficar aqui Bule Tchau Que nós ficar nesta casa Ô Lívia Nós não deixe esse povo dormir 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 meu povo eu espero que essa tarde tenha sido tão fantástica, tão maravilhosa como foi pra gente porque é o seguinte a cultura popular é isso é espontaneidade, é história já estava no tempo de gravar olha é trago é trago a gente vai a gente vai a gente vai a gente vai agradeço a presença de todos o o encontro de culturas é isso é esses encontros e essas conversas ele acontece muito mais no chão do que no palco então fico muito feliz e satisfeita de ter tantas pessoas queridas e amadas aqui e a gente continua a programação segue amanhã tem oficina com as chambadas e a base depois a gente tem mais roda de prosa pra discutir temas densos é pra discutir temas gostosos e que dão um afago no peito e é isso acho que a gente está ciente que a gente tem muito pra lutar temos aí uma lei de emergência cultural pra pensar e o encontro além dos encontros bonitos dos abraços dos beijos dos carinhos é isso é luta e luta pelos povos tradicionais e por toda essa gente que é incrível e tem muito pra ensinar pro resto do país agradeço muito gente a gente se vê obrigada 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 o encontro é é isso mesmo boa noite até amanhã tchau 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 tchau